Quantas casas são? Mais de 3.000 casas Não sei se você lembra de cabeça Tem um cara aqui do Maranhão Diz que em São Luís Tem 3.500 a 4.000 casas Quase 4.000 casas para entregar a minha casa da minha vida Residencial Mato Grosso Diz que está pronta, não entrega Dá para dar uma olhada nessa aí? São 2.500 casas Vou botar na Viva Voz aqui, ok? Fala Marinho Pode falar aí As casas lá do Maranhão Nós temos um problema A questão de dominalidade É questão do que? É questão do que? Dominalidade, ou seja Essa questão de De ter a força do terreno Tem problemas de conclusão Tem problemas ligados à questão de De uma empresa Que não conseguiu entregar Nós estamos numa briga judicial com elas Acho que é do ponto do Brasil Então, vamos lá